salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o nosso sudoku a gente vai dar mais algumas últimas dicas né vamos fazer o hard pela última vez depois a gente vai passar por expert ok então vamos fazer essa aqui vou tentar fazer um pouco mais rápido nenhuma informação para o 1 2 já está aqui 3 não pode ser aqui nem aqui sobraram muitas 4 já está aí 5 6 não pode ser aqui sobraram muitas 7 não tem nada 8 já está aí e 9 não pode ser aqui essa célula aqui não pode fazer nada vamos para a próxima 1 não tem nada nenhum apontando para lugar nenhum 2 não pode ser em cima e nem aqui embaixo sobrando o meio aqui também não posso ter 2 então 2 é uma dessas casinhas aqui 3 não pode ser aqui nem aqui sobraram muitas 4 não pode ser aqui nem aqui sobraram muitas 5 nem embaixo nem em cima e nem aqui nesse cantinho sobrando essas duas possíveis aqui pra ser 5 6 não pode ser aqui sobraram muitas 7 nenhuma informação 8 nenhuma informação 8 não pode ser nem em cima nem embaixo sobrando essas duas 9 já está aí e vamos para a próxima célula 1 não pode ser no meio sobraram 3 2 3 4 não pode ser aqui sobraram muitas 5 já está aí e 6 não pode ser essas duas casas achando o nosso primeiro número número 6 vamos começar novamente 1 não pode ser aqui sobrando essas duas casinhas que podem ser 1 4 só pode ser em uma dessas duas então vamos marcar então vamos lá 1 2 3 4 5 6 7 tem muitas ainda 8 já está aí e o 9 não posso ter 9 aqui no meio sobrando essas duas casinhas para ser o 9 agora o número 7 só pode ser no meio outra dica aí ok então vamos lá essa célula está completa né só precisa achar aonde que os números vão onde os pares vão vamos ver se tem alguma coisa lá embaixo não posso ter 6 aqui não mudou nada porque é só os 6 que eu achei né nessa direção eu não posso ter 6 aqui e nem aqui então está cedo ainda vamos para a próxima não tenho 1 2 não pode ser essas duas sobraram muitas 3 não pode ser aqui sobraram muitas 4 não pode ser essa coluna nem esta coluna nem esta linha nem esta linha sobrou essa casinha achamos outro número número 4 5 já está aí 6 não pode ser essas duas de baixo nem esta coluna sobrou essa casinha achamos outro número número 6 7 não temos nada para ele 8 não pode ser aqui sobraram muitos e 9 não pode ser no meio sobraram 3 vamos ver de novo nada para o 1 2 não pode ser aqui nem aqui sobraram essas duas para ser o 2 3 está cedo 4 já está aí 5 está aí 6 7 não tem nada 8 não pode ser essas duas tem muito ainda 9 não pode ser no meio sobrando 3 beleza vamos para a próxima beleza antes de ir para a próxima a gente vai ver lá em cima tem 2 6 apontando para lá isso quer dizer que eu só posso ter 6 nesta casinha voltando agora eu não posso ter 6 nesta linha nem nesta linha e nem nesta coluna sobraram 6 em uma dessas duas beleza agora o 9 não pode ser essa linha sobrando essas duas casinhas para ser o 9 posso ter 9 nesta coluna por causa desses dois 9 e não posso ter 9 nessa linha então o 9 só pode ser uma dessas duas então vamos continuar 1 não tem nada 2 não pode ser essa linha não pode ser essa coluna e não pode ser nesta linha ou seja, nem nessa nem nessa e nem aqui no meio sobraram essas duas 3 não pode ser aqui sobraram muitas 4 já está aí 5 não pode ser embaixo nem em cima sobraram essas 3 4 já está aí 5 não pode ser aqui e nem aqui sobrando essas duas para poder ser o 5 6 7 não pode ser essas duas sobraram muitas por causa dessas dois 7 aqui né 8 não pode ser aqui sobraram muitos 9 e vamos para o próximo assim eu não posso ter 1 aqui por causa desses dois 1s e nenhum no meio sobrando essas duas vamos para a próxima não posso ter 1 aqui são muitas 2 não pode ser aqui e nem aqui sobrando 2 em uma dessas duas casinhas 3 já está aí 4 já está aí 5 não pode ser aqui e aqui sobrando 5 em uma dessas duas casinhas 6 já está aí 7 não tenho nada para 7 8 não pode ser aqui sobraram muitas 9 não pode ser nesta coluna por causa desse 9 e nem nesta linha sobrando uma dessas duas para ser o 9 vamos para a próxima não posso ter 1 aqui 2 já está aí 3 4 não pode ser aqui e nem aqui sobrando essas duas 5 já está aí 6 não pode ser essas duas sobrando aqui tem nada para o 7 nada para o 8 9 já está aí vamos para a próxima 1 2 não pode ser aqui e nem aqui e nem aqui sobrando essa casinha é o número 2 3 não pode ser esta linha nem esta linha sobrando uma dessas duas casinhas aqui 4 não pode ser aqui nem aqui sobrando uma dessas duas casinhas como 4 5 não pode ser nesta coluna e nem nesta linha sobrando uma dessas duas casinhas como 5 se aqui é 5 eu elimino este 5 então o 5 é aqui já eu não posso ter 5 aqui nem aqui e nem aqui essa casinha aqui é o número 5 sobrou o meio beleza vamos voltar para onde a gente estava né aproveitando o raciocínio beleza eu não posso ter 9 aqui e nem aqui por causa destes dois 9 sobrando aqui para ser 9 e aqui beleza outra dica aqui né eu preciso ter números de 1 a 9 nessas colunas aqui e nas linhas também então aqui eu tenho que ter 1 2 3 tenho que ter o 4 pode ser uma dessas duas 5 6 7 sobrou uma casinha que só pode ser o 8 é isso aí e não pode ser 6 porque tem um 6 aqui eu não posso ter 6 aqui não posso ter 6 aqui nem 6 aqui aqui é o número 6 beleza bom agora eu não posso ter 1 aqui aqui é 1 e aqui é 1 vai em cima eu não posso ter 6 aqui nem aqui e nem aqui aqui é o número 6 beleza agora o 4 não posso ter 4 aqui e nem aqui sobrou uma dessas duas para ser 4 jóia agora eu não posso ter 4 aqui e nem aqui sobrou aqui para ser o 4 aqui agora é o 1 então é 1 2 3 4 5 6 7 uma dessas daqui e 8 também jóia jóia se eu tenho 8 aqui 8 aqui e lá em cima 8 e 8 eles tem que ser obrigatório não posso ter 8 aqui nem ter aqui então eu não posso ter 8 nessas colunas também não posso ter 8 aqui sobraram 8 em uma dessas duas casinhas outra dica aí bom agora o 8 não pode ser aqui nem aqui então o 8 só pode ser uma dessas duas aqui ou aqui já é jóia agora eu não posso ter 4 aqui não posso ter 4 aqui e nem aqui aqui é o número 4 e aqui é o número 9 belezinha agora eu posso ter 8 somente aqui e aqui já vou marcar outra dica né a gente pode contar aqui 1 2 3 4 5 6 sobrou 7 ou aqui essa linha aqui tem que achar qual é o número né aqui eu não posso ter 1 nem 2 só posso ter o 3 não posso ter o 4 nem o 5 nem o 6 sobrou 7 aqui bom agora aqui eu não posso ter 1 não posso ter 2 não posso ter 3 nem 4 posso ter o 5 não posso ter o 6 e nem posso ter o 7 aqui só pode ser o número 5 ok agora automaticamente eu descobri o que tem aqui que é 1 2 3 4 5 6 e 7 a única que pode vir aqui é o 7 achei o 8 achei o 3 achei o 7 aqui só pode ter 3 né beleza jóia jóia não pode ter 1 aqui nem aqui 1 só pode ser em cima 5 não pode ser aqui não pode ser aqui nem aqui e nem aqui sobrou aqui pra ser o número 5 1 só pode ser uma dessas duas 7 7 não pode ser aqui 7 não pode ser aqui sobrou aqui pra ser o número 7 e essa linha aqui tá completa eu posso já contar aqui 1 2 3 4 5 6 7 sobrou aqui o 8 como eu não posso ter 8 nesta coluna o 8 é aqui e aqui é o 1 a contagem de números é bem importante né então aqui eu tenho 2 e 9 como aqui eu não posso ter 9 por causa desses 2 o 9 só pode ser aqui sobrando 2 aqui lá em cima eu elimino 2 sobrando apenas uma casinha 1 2 3 4 5 6 7 ok beleza agora vamos ver o 8 eu não posso ter 8 aqui e nem aqui sobrou 8 no meio aí eu elimino esse 8 o de cima é 8 eu não posso ter 9 aqui e nem aqui então o 9 só pode ser esta fica marcado agora o 9 aqui é o de baixo beleza a gente pode olhar os números que estão sozinhos por exemplo eu não posso ter 2 aqui nem aqui e nem aqui só sobrou ele né não posso ter 2 aqui não posso ter 2 aqui sobrou este vamos continuar aqui sobrou 1 e uma dessas 2 3 também e uma dessas ainda não dá pra saber onde é o 7 o 7 7 não pode ser em baixo 7 não pode ser em cima sobrou 7 aqui aqui sobrou o número 1 eu resolvo todos os 1s aí agora aqui é 3 agora aqui é o número 1 agora aqui é o número 3 e agora aqui é o número 1 aqui sobrou 3 beleza 1 aqui ainda tem muita coisa pra achar por exemplo 1 não pode ser aqui eu tenho que marcar aqui também 2 3 3 não pode ser aqui 3 só pode ser uma dessas duas então aqui o que que vai nem 1 nem 2 não pode ser o 3 nem o 4 nem o 5 nem o 6 só pode ser o número 7 eliminei o 7 aqui é o número 1 eliminei o 1 aqui é o 9 1 e agora aqui é o 9 né não posso ter 9 embaixo nem em cima aqui é o 9 1 não pode ser em cima nem aqui aqui é o número 1 2 3 só pode ser o 3 aqui eu já elimino os 3 que estão nesta linha sobrando o 3 em cima eu não posso ter 4 aqui então aqui é o 4 aqui é o 8 agora aqui é o 7 que não pode ser 4 4 para finalizar a técnica de contagem 1 2 3 4 5 6 7 e aqui embaixo é o 7 e o 8 para finalizar bem simples né tive que parar por causa da chuva até a próxima aí galera na próxima a gente vai fazer o Suzuki Expert ok quem gostou dá um like e valeu tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho